Música Oh, ué Oh, vocês aí! Saquem suas fichas e olhem seus dados Porque está começando, finalmente Mais um vídeo aqui no meu canal Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos retomar O canal com um tema que Muita gente me pediu Ou não, mas enfim, eu quis falar, de qualquer jeito Vamos falar hoje sobre a Tormenta Música Sim, minha gente Estou de volta Aqui à internet Eu estava com muita saudade de poder gravar Os videozinhos para vocês Mas as minhas obrigações Me mandaram fazer as minhas coisas Dar esse tempo aqui do canal Fazer o que eu precisava fazer Além de que eu estava Num quarto que não me permitia É muita invenção Música Eu vou ficar falando muito Sobre o meu período em Porto Alegre Agora, porque não vem ao caso Nesse vídeo, talvez eu passe um vídeo Comentando sobre Esse meu tempo lá Mas isso é outra história Resolvi que esse vídeo Falando sobre a Tormenta No geral Os eventos que tem na Tormenta Esse tipo de coisa Primeiro porque O Olho de Tormenta já é um livro Meio antiguinho E eu não sei se muita gente Se tocou que tem ele em versão PDF Na loja da Jumbo E também tem muita gente Que tem preguiça de ler Isso é bem Vamos dizer assim Sintomático do brasileiro E eu estava afim de falar Sobre a Tormenta De qualquer maneira Então aproveitem Que esse vídeo aqui Está sendo feito Com muito carinho Para vocês Eu utilizei principalmente Como fontes de informação Para esse vídeo A trilogia do Tormenta Essa coisa linda aqui E os livros Guia da trilogia E o próprio Área de Tormenta E também algumas informações É claro No próprio Tormenta 20 E no Deusão no Labirinto Se você não leu A Deusão no Labirinto Desculpa se estou tomando Um pequeno spoilerzinho aí Apesar de que o livro Já está relativamente antigo Tem mais de 3 anos Pelo que eu já disse Tem muitos livros aí Que eu consultei Então eu não vou falar Os livros todos Por favor Comprem os livros A versão em PDF De todos esses livros Está bem baratinha É menos de 10 reais Se você fuma Você pode Sei lá Deixar de fumar um dia E comprar o livro Então por causa disso Eu não vou falar Tudo que tem nos livros Eu vou falar aqui Vamos dizer assim Uns highlights Alguns pontos mais legais A ideia é explicar Em geral O que você pode ter em mente Para falar sobre a Tormenta Apesar de que Tem amostras Assim grátis No próprio canal da Jambô Nas streams de RPG Do pessoal Eles sempre fazem questão De fazer uma ou outra aventura Ou campanha que envolva A Tormenta E mostra para vocês Os horrores Que tem lá Não tem tanto Sobre a Tormenta Na mesa da Guilda Do Macaco Mas tem na mesa Lágrimas da Dragoa Rainha E tem também Na mesa atual Do Leonel Caldella A fim dos tempos A ideia geral da Tormenta Era ser Uma coisa Mais pegada Para Lovecraft Então Uma coisa De horror cósmico Tanto é que A ideia de que Qualquer pessoa Que entre em contato Com criaturas Da Tormenta Fiquem malucas Fiquem malucas Percam sanidade Isso é uma mecânica Que já tem Nos RPGs Da linha Lovecraft Então Conforme você vai Mexendo E tocando No desconhecido Isso vai Mexendo na sua cabeça E vai te Fazendo Deixar de ser você mesmo É mais ou menos A mesma ideia Então A Tormenta Ela é Vamos dizer assim Uma invasão alienígena Em Arton Mas é mais do que Uma invasão alienígena Ela é uma invasão Alienígena Extraplanar Até extra-dimensional Enfim Se vocês assistiram Indiana Jones 4 Indiana Jones E o Reino da Caveira de Cristal Tem ali Um pouquinho Uma referenciazinha Só pra dizer assim Essas criaturas Extra-dimensionais Elas São Conquistadores Eles vão Pulando De universos E absorvendo Aspectos Desse universo Que Eles talvez Não tenham Adquirido Isso ainda A ideia De que Os Lefeu As criaturas Da Tormenta Esse seria o nome Que eles Se dão E esse nome Inclusive Foi Apareceu Pela primeira vez Aqui Na trilogia Eles conquistaram Tudo A dimensão Deles Não tem nada Que não seja Eles Eles conquistaram Tempo Espaço Tudo O solo É Lefeu O ar É Lefeu Tudo É Lefeu São criaturas Que chegaram A tal ponto De evolução E de Poder Que conseguiram Dominar tudo E transformar Tudo Neles Eles são Uma mente Coletiva Absoluta Por assim dizer Quase que não tem Individualidade Mas existe indivíduo Tudo é Um A Tormenta Foi originalmente Uma criação De divindades Artuanianas Três divindades Calcalia Tilian E Caliadranoc Eles se juntaram E criaram Os Lefeu Porque o Tilian Tinha encontrado Uma dimensão Uma realidade Vazia E a partir disso Eles resolveram Criar algo ali Isso depois culminou Com a Revolta Dos três Em que todas As outras divindades E essas três Lutaram entre si Resultando na derrota Das três divindades E na punição Delas Tilian Foi transformado Em um humano Maluco E sem poder E jogado na terra Valcária Foi aprisionada E Caliadranoc Foi esquecido Recentemente Nos livros Da trilogia E até mesmo Nas aventuras Isso está sendo Trabalhado Eu ainda vou fazer Um vídeo Falando sobre o Tilian E as divindades menores E eu quero falar Uma coisinha Um pouquinho Mais específica Sobre o Tilian Ali na frente Não tem muito Para se falar Sobre o Tilian Mas eu tenho Algumas teorias Mas isso Fica para o outro vídeo Bom Pela Tormenta Ser uma invasão De outra realidade Dentro de Arton Isso causa Diversos efeitos Por isso que A Tormenta Ela parece Ser uma bolha Vermelha No horizonte É um pedaço Em que as realidades Estão se rasgando Isso tem a ver Com algumas Vamos dizer assim Alguns artefatos Específicos Dentro da área De Tormenta Mas eu já vou chegar lá Como a realidade De Tachar de Lefeu Ela é diferente Da realidade de Arton Elas são meio que Tóxicas Para qualquer Criatura Artoniana Além de Transformar Tudo que está Em volta Ela tenta Corromper E assimilar E por isso mesmo Que Numa área de Tormenta Você Vai trombar várias vezes com chuva ácida, raio ambientes em que parece ser de um jeito, mas na verdade é de outro, você vê uma rocha sólida, mas aquela rocha, ela mole como uma esponja essas são coisas que você vai encontrando dentro da área de tormenta naturalmente, são estruturas de áreas de tormenta existe uma das estruturas da área de tormenta que é uma das mais perigosas que tinha muito em Tamura, antes dela ser liberta da tormenta que eram áreas de vazio, era simplesmente um buraco sem fundo você caía e já era, não tinha como sair, basicamente você caía dentro da realidade do filme então, é complicado uma outra coisa que também é muito perigosa dentro de uma área de tormenta e eu acho que é o maior terror de qualquer explorador da tormenta, é que se alguém morre dentro da área de tormenta, ela morre pra sempre ou tem a sua alma completamente corrompida deturpada e presa dentro da área de tormenta porque quando você morre no área de tormenta, meio que você não está dentro de Arton então, meio que o espírito do personagem, ele se perde ele é destruído completamente então, tem que tomar cuidado com um personagem morrendo dentro de uma área de tormenta se Tormenta 20 já é perigoso, naturalmente imagina dentro de uma área de tormenta não é fácil não outras estruturas que são encontradas dentro de áreas de tormenta são as paródias as paródias, elas são estruturas que fazem as tormentistas, são paródias você não sabe o que é paródia, essa aqui é a definição do dicionário e elas são paródias grotescas, são feitas pra causar terror, ódio e nojo a qualquer personagem que a veja normalmente isso é feito por Lordes da Tormenta que sejam mais sádicos do tipo o próprio Aradak e o Gatsvarit são dois dos Lordes da Tormenta que gostam de atormentar quem entra na área de tormenta deles ah é, isso é uma coisa importante de se orientar a área de tormenta, ela é inteiramente moldada pelo seu Lorde então o Lorde pode decidir se a área de tormenta vai ter mais paródias ou se vai ter mais buracos de vazio, que era o caso do Igacera, o antigo Lorde da Tormenta de Itamura ou até se a área de tormenta inteira vai estar dentro dele, que é o exemplo do Uraziel o Lorde das Sanguinárias inclusive eu tenho uma ideia muito boa para usar o Uraziel, mas eu não vou falar aqui quando eu estiver esquematizando essa ideia aí um dia, quem sabe eu vou lançar a prava existe também uma grande variedade de Lefeus eu disse que eles não são indivíduos, eles não têm identidade é meio que a característica principal da tormenta é por isso que você perde pontos de carisma ao adquirir talentos da tormenta porque você cede parte do seu ser para a tormenta, você aceita que a tormenta te domine mas eles são, os Lefeus eles são engenhados, construídos eu já falei isso no vídeo do Aradak, inclusive com aquele trechinho do filme Pacific Rim então vamos ver se eu passo de volta esse pedacinho aqui eles são engenhados como se fossem construtos, por assim dizer ganhando, perdendo órgãos, ficando maiores, menores, enfim literalmente, tudo é Lefeu e eles são engenhados de diversas maneiras para diversas funções você vê lá no manual Tormenta 20, você vê diversas dessas criaturas e assim, não tem todas as criaturas que já foram criadas para a tormenta no Tormenta 20 tem bicho que tem muito mais poder, qualquer personagem jogador vai conseguir ter tal o Dragão da Tormenta tem ND 27 ele é quase tão forte quanto o Tarrasque o Tarrasque ele é ND 31 e olha que são sistemas diferentes então é capaz ainda de terem suas razoáveis diferenças e eles serem muito parecidos mas as criaturas que são, vamos dizer assim, as mais famosas seriam os Lodges da Tormenta os Lodges da Tormenta eles são a classe mais alta dentre os Lefeu e eles são, vamos dizer assim, os gerentes de cada uma das áreas de Tormenta ao todo são conhecidos 5 Lodges da Tormenta inclusive são esses 5 que aparecem na trilogia existem mais que 5 áreas de Tormenta se você olhar no mapa de arte no total isso quer dizer que tem espaço para você criar os seus próprios Lodges da Tormenta cada Lodge da Tormenta tem suas características específicas então eles são completamente diferentes entre si até mesmo de motivações como eu disse mesmo, o Aradak e o Gatsvarit eles são dois Lodges da Tormenta que gostam de corromper, dominar e conquistar já o Igacera ele é um dos Lodges que gosta de destruir não tem que a ideia dele, ele parecer com o Godzilla é para ser uma referência maior assim aos Kaijus, né? aos montos gigantes de animações e filmes japoneses temos o Gatsvarit, que ele é o Lorde de Trebuk ele, vamos dizer assim, ele estreou só um dos primeiros jogos de Tormenta esse, o Desafio dos Deuses, que não é o melhor jogo do mundo mas é muito interessante e por falar em jogo de Tormenta eu ainda vou falar sobre o Reverie Knights Tactics eu joguei, fechei e eu vou ainda fazer live jogando ele, porque eu preciso de material para fazer o vídeo e tem os dois outros Lodges da Tormenta que não são tão conhecidos assim é o Heigheb, que é o Lorde da Tormenta, da Área de Tormenta do Deserto da Perdição ele lembra um enxame de insetos gigante para ele ser meio que o Lorde de Enxame numa versão atormentada e o último é o Uraziel, que eu já falei que ele é como se fosse um castelo gigante com toda a Área de Tormenta dentro dele eu acho que esse CD é muito maneiro você pode criar todos os seus outros Lodges da Tormenta tem um espaço gigante para vários outros ainda os autores não vão fazer isso para você como fonte de inspiração eu sugiro muito que você leia Claymore Claymore tem muito monstro, criatura bizarra tentáculos, dentes e coisas assim Berserk também é outro que também tem ilustrações maravilhosas os próprios Lordes lá, aqueles monstrengos lá não conhecem o nome de Berserk inteiro mas aqueles monstros lá, dá para fazer uma boa relação deles com os Lodges da Tormenta e por último tem uma das coisas que a galera, pelo menos a galera mais da antiga eles acham a coisa mais legal de Tormenta que seriam os 5 Reis Impossíveis eles seriam os líderes de toda a sociedade de Lefeu que seriam o Cavaleiro Vermelho, o Verme Devorador, o Lorde Labirinto, a Estrela Infernal e a Palavra Infinita tem ali, não tem ficha deles nem nada eles seriam criaturas absurdamente poderosas eles seriam equivalentes a entidades cósmicas até de poder então seria uma coisa assim, absurdamente impossível para cada jogador enfrentar mas que não são mais citadas já faz muito tempo eu não sei se o pessoal da Jambô vai seguir essa linha dessas criaturas eu acredito que vão, só que isso seria usado em que? em Romance? história em Padrinho? vai saber onde eles iam usar esse negócio mesmo a entidade cósmica foi muito pouco utilizada em toda a história de Tormenta foi utilizado aqui na Jor da Alma, falando sobre o Nada, uma das duas entidades cósmicas e aí vai saber o que seriam essas entidades cósmicas seria meio que equivalente às criaturas de Cthulhu mesmo por exemplo, o Cavaleiro Vermelho está sendo quase que uma inspiração igual ao Rei Amarelo das criaturas de Lovecraft então note assim que tem uns ecos bem interessantes é mais ou menos isso que eu queria falar nesse vídeo eu não queria falar de muita coisa até porque só disso que eu já falei, já falei pra caramba se vocês quiserem que eu fale mais especificamente sobre essas coisas ou falar sobre os Lordes, ou falar sobre as criaturas de Feu então peçam aí nos comentários pra eu fazer vídeos específicos vai demorar porque eu tenho muitos outros vídeos pra fazer muitos mesmo saiu Legend of Vox Machina eu preciso fazer um vídeo falando sobre Legend of Vox Machina eu ainda tenho que fazer o vídeo sobre Holly Avenger eu ainda tenho que assistir o próprio Critical Role se eu conseguir, se eu tiver paciência, enfim tem o vídeo sobre Reverie Knights que está atrasado por milênio tá lá encostado, tem vídeo sobre as stream de RPG nossa, tem um monte de coisa pra falar e não se anime muito, tá? eu vou fazer esses vídeos aí aos poucos tentando retomar o ritmo de edição ao mesmo tempo que eu me preocupo com as minhas obrigações com os podcasts, com a edição de podcast com o hosteiro podcast com o meu próprio projeto do mestrado eu ainda vou ter que ir outras vezes pra Porto Alegre então eventualmente eu não vou poder lançar vídeo aqui enfim, e tem o fato de que eu vou mudar o meu programa principal de edição de vídeo e eu fui obrigado a mudar em cima da hora digam ou lá o da Vince resolve eu tô muito acostumado a usar o Sony Vegas ele funciona muito bem até hoje só que eu uso uma versão muito antiga até porque eu uso ele em piratão fazer o que? muita gente usa o Sony Vegas em pirata e por conta de ser uma versão muito, muito, muito antiga tem coisas que o Vegas não suporta mais então eu vou tentar na verdade eu não tenho que tentar, né? eu tenho que conseguir me acostumar com o da Vince resolve então eu vou começar agora a aprender do zero a editar na hora do da Vince resolve então eu vou fazer alguns cursos ainda vou... não só disso, né? vou fazer um monte de cursos, isso dá muito então as coisas vão ir bem no seu tempo bem devagar então talvez eu leve o ano inteiro aí pra eu me reacostumar a mexer com os vídeos e fazer uma edição bacana sobre os meus vídeos, né? ah é, tem outra coisa tem um detalhe muito importante eu mudei o nome do canal agora o canal não se chama mais Jonathan Cidós que apesar de que tem muitas coisas ainda com o nome e como eu sempre digo, né? eu passo as coisas aqui tudo por conta, né? é tudo... é tudo no meu então eu vou mudar a identidade visual das coisas tudo isso eu vou mudar aos poucos eu... um dia talvez eu consiga fazer sozinho a minha própria vida do canal né? trocando, dei o nome e tal acho que a única coisa que eu não vou conseguir mudar o nome vai ser o Instagram do canal que vai continuar com o nosso tosse apesar de ter muito pouca gente e tal então... o whatever que tá lá de vez em quando eu posto alguma coisa lá mas eu mal posto coisa do meu Instagram pessoal quanto mais no Instagram do canal então... fiquem ligados as novidades vão aparecer aqui e ali e tal e... eu estou muito ansioso pra voltar a aprender coisas novas tanto pro meu mestrado quanto pra esses vídeos que são um momento de diversão então... muito obrigado pela sua audiência por rolar seus dados por assistir os meus vídeos e até uma próxima tchau, tchau! e nehmeanja e e e e e e e Obrigado.